Triste Deus, eu tenho um dado tão triste Sorriso em mim já não existe Preciso tanto conversar E te contar o que aconteceu comigo Eu já não tenho mais nenhum amigo Estou aqui sozinho Confesso e deixei de lado Mas hoje reconheço que fiz tudo errado Escolhi o meu próprio caminho E mais uma vez eu não te dei ouvidos De todas as pessoas que eu podia contar Só você ficou aqui pra me ajudar Me perdoa pai, quero recomeçar Estou aqui pra te falar Eu sei, já prometi mudar Mas caí, me perdi E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Prometo não te decepcionar Renova minhas forças Quero viver uma nova vida Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A CIDADE NO BRASIL